O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Estamos esfirmando? Não, cara, peraí, peraí, peraí. Puta merda, eu quase uma... Ui, caralho. Você morreu? Sortei o cara em cheio, peraí. Pega o luxo daquele cara que eu acabei de matar. Aqui, ó, vem, vem, vem. Sim, velho, você não tá vendo o seu corpo? Cara, você tá entrando na casa, tá fazendo tudo normal. Sai e volta do jogo, então, sai e volta. Tchau, tchau.